De acordo com as regras de concordância nominal da nova padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em... Vamos lá. A mudança das leis sobre o uso de agrotóxicos e a repressão dos órgãos de vigilância sanitária devem ser implementadas... Muito bem. Locução verbal da voz passiva. A mudança e a repressão devem ser implementadas por alguém. Está vendo só? Então, neste caso aqui, nós temos a concordância nominal no plural e no feminino. Por quê? Os dois núcleos do sujeito composto estão no feminino. Está legal? Então, neste caso, a mudança e a repressão implementadas... A alternativa A é a correta. Vamos observar o restante. Olha só. As leis, feminino. E os ensinamentos, masculino. Feminino com masculino vai gerar o quê? Masculino plural. As leis instituídas para proteger os cidadãos e os ensinamentos estudiosos sobre o uso de agrotóxicos devem ser divulgados. A alternativa C é o desenvolvimento de novas estratégias de plantio e a substituição da agricultura convencional pela orgânica são considerados, porque nós temos dois núcleos de gêneros diferentes. Então, tem que ser no masculino plural. A alternativa C é os estudos realizados por especialistas de saúde em laboratórios. E a busca por exterminar doenças contagiosas são indicativos. Está vendo? Nós temos o núcleo aqui, estudos masculino plural, e depois é o feminino singular. Então, nós temos que ter o masculino plural aqui. Verbo de ligação e indicativos, predicativo, adjetivo, no plural e no masculino. Os procedimentos orientados pelos especialistas e a concessão de verbas públicas pelos órgãos governamentais têm sido entendidos. Porque o primeiro núcleo é masculino plural, e o segundo é feminino singular. Então, nós temos que ter o masculino plural. Concorda comigo? Beleza, então nós notamos que a alternativa A realmente é a correta.